Então, Jana, como foi a sua ida ao médico? Terrível. O médico me mandou usar um supositório. E disse que era para colocar no reto, e nem sei aonde fica isso. Jana, o que o médico quis dizer é que era para colocar o supositório no Anos. Como assim Anos? Nem faz seu aniversário hoje. Vou tentar explicar, é para você colocar o supositório naquele lugar onde o sol não brilha. Em que lugar da cidade fica isso? Ouça, Jana. Por que você não vai perguntar de uma vez para o médico o que isso significa? Eu não. Ele pode se aborrecer e mandar enfiar o supositório na minha bunda.